E aí galera, beleza? JL Truck trazendo aqui mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou trazendo um vídeo contendo as atualizações dos packs JL Truck, beleza? São, no caso, atualização do pack de carros BR, está indo para a versão 4.0 e atualização do pack de caminhões BR para o tráfico, está indo para a versão 6.0, beleza? Quem baixou os fix na última atualização, pode excluir que você não vai mais precisar utilizar os fix, ok? Basta você utilizar essas duas novas versões aqui. Bem, o que tem de novo, assim, por alto, o que tem de novo nesses packs? Não foram acrescentados, além das modificações, por exemplo, correção, correção não, mas melhoria de densidade, melhoria de torque, Foi também corrigido, por exemplo, eu percebi que a MB1113 aparecia bastante no tráfico, então eu fiz a correção dela, está certo? Além disso, foram acrescentados novos ônibus, foram acrescentados novos caminhões, né? Nós temos agora o Diplomata, nós temos o Caio Vitória 1620 de 1985, nós temos articulado, como vocês estão vendo agora aí, passando, né? Nós temos, por exemplo, ônibus com efeito de iluminação interna dele, que apenas alguns ônibus tem, outros não, São ativados, por exemplo, com a própria iluminação do mod, não é aquele tipo de iluminação que fica acesa direto, Como é, por exemplo, dos carros de resgate, da polícia, enfim, que a sirene fica ligada direto, né? Ah, o Giroflex, ok? Nós temos um Iveco, eu acho que é Dai ali que chama, não me corrijam aí se eu estiver errado, Inclusive está passando uma ali, ó, eu vou mostrar para vocês também, Nós temos esse mod que está no pack de carros BR, né? Que é um baúzinho, ele tem aí, se não me falha a memória, nove skins, E as skins, por exemplo, foram sugeridas lá pelos inscritos do canal, né? Agradecendo aí a cada inscrito lá do Facebook. Nós temos aí agora a nomenclatura dos destinos dos ônibus, né? Que também foram sugestões aí dos inscritos lá do Facebook. Por isso eu falo, né, galera, da importância de você se inscrever lá no Facebook, Porque você tem um contato direto comigo. E aí qualquer coisa que você quiser sugerir, um mod novo, uma alteração que seria interessante, por exemplo, Você pode estar entrando em contato. Eu, por exemplo, aumentei um pouco a densidade dos carros de resgate, certo? Porque eu percebi que havia reduzido bastante, inclusive foi comentado também pelos inscritos, né? Então eu aumentei um pouco a quantidade de carros de resgate que vai estar aparecendo no tráfego. Eu reduzi também a quantidade de 11.13 da famosa Moriçoca, né? Porque ela passava muito no tráfego. Então eu reduzi a quantidade dela. Enfim. Além desses dois packs, pessoal, vocês devem ter percebido que tem mais três links de download aí na descrição do vídeo. Que são três mods extras exclusivos aqui do canal. Que no caso dois você já conhece, né? Que é a carreta furacão. Agora está indo para a versão 1.8. E nós temos também a versão 1.1 agora também do carro batedor, né? Eu fiz a atualização desses dois mods extras, né? E o que eu alterei no caso, né? Eu fiz uma melhoria de definição. Que antes, por exemplo, no caso do carro batedor, você conseguia ver o carro batedor rodando sozinho a 40, 50 por hora. O que é extremamente estranho, né? Ele está rodando sozinho, com a sirene ligada, o Giroflex ligado, né? Andando a 40, 50 por hora sem ninguém, sem nenhum carro ali para ele proteger. Então isso foi corrigido, ele não é para ele aparecer mais sozinho. Agora ele só vai aparecer junto com o caminhão, né? Que ele auxilia, ok? E também temos aí, pessoal, um terceiro mod extra. Eu recomendo para vocês. Ele foi produzido por mim há bastante tempo atrás. Mas eu estou publicando novamente para vocês. Eu já havia publicado em alguns blogs e decidi trazer agora aqui no canal. Esse mod chama-se PX Aviso de Atraso. O que é isso, pessoal? PX Aviso de Atraso. Quando você está com a carga atrasada, toca-se uma música, correto? Essa música, ela foi substituída por Aviso de PX, dizendo que você está atrasado, que você vai, sei lá, tomar multa, o patrão está dando esporro, enfim. São mensagens como se estivesse vindo da empresa que você trabalha. Então, ela fica uma coisa mais realista, no lugar daquela música, né? Que não tem muito sentido tocar no final. Beleza? Ó, esse ônibus, por exemplo, está com a iluminação interna acesa. Vocês observem aí, ó. Porto feliz, né? Está com a iluminação interna acesa. À noite dá para ver muito distidamente essa iluminação. Fica bem bacana, galera. Espero que vocês curtam aí, tá certo? Não estranhe, pessoal, se minha voz está saindo um pouco baixa, ou morta, vamos dizer assim, é porque eu estou gravando na madrugada esse vídeo e não estou podendo falar muito alto. Bem, então, galera, como sempre, né? Vocês sabem que os créditos de todos os packs estão dentro do arquivo RAR. Dentro do arquivo RAR você encontra um arquivozinho chamado crédito em TXT. Dentro desse arquivo tem toda a descrição, né, dos créditos. Então, eu recomendo, se você é dono de blog, por exemplo, e quer publicar no seu canal, no seu blog, enfim. Leva esses créditos e publica lá com os créditos, tá certo? Respeita os créditos porque os mods que estão aqui presentes, eles são cedidos para serem convertidos, né, para o tráfego. Então, eles não são meus. Apenas o pack, que eu posso dizer assim, que é de minha autoria, mas, enfim, o trabalho de conversão, edição, mas o mod em si, o original, eles foram cedidos, no caso, para mim. Esse aí, por exemplo, é o Dodge D700, que foi cedido por Rodrigo Assunção, lá do GTA SA. Então, fiz o processo de conversão e criei essa carroceria dele aí, né, como se fosse um carro de entrega de laranja, sei lá, ou melancia, enfim. Então, ele é o D700, o Dodge D700, tem quatro versões dele no tráfego, tá bom, rodando. Tem um pau de arara, que vocês vão poder ver aí no decorrer do vídeo também. Nós temos a Belina, né, que eu já falei, enfim. Ó, tá aí o caminhão, é, o pau de arara, inclusive, iluminação interna, né, tem um carinha pendurado ali. Então, essa é a segunda versão desse mod, tem mais duas versões, que vocês vão ver aí, quando vocês baixarem o pack, ok? Eu vou apresentar para vocês aqui a questão da iluminação interna do ônibus que eu falei, né, são... Não são todos os ônibus que tem essa iluminação interna... Eita, bateu. Não são todos os ônibus que tem essa iluminação interna, mas alguns, alguns tem, certo? E como eu já falei, eles não vão ficar com essa luz acesa direto. É, você vai ver, é mais comum você ver à noite, né, então, veja bem aí. Temos aí um diplomata, esse aí tá com a luz apagada, né, agora esse aqui já tá com a luz interna, acesa, no caso. Chegada por dentro. De longe dá para você visualizar, cara, ficou bem interessante. Ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aqui no canal, pessoal. Compartilha esse vídeo, né, divulga para que as pessoas que utilizam os packs e que não se inscreveram ainda, que eles possam também estar sabendo que está tendo atualização e que, de repente, eles se inscrevam também, né, porque é uma forma também de ajudar o canal a crescer, não é verdade? É, se você conhece algum gameplay, por exemplo, algum gamer, no caso, né, que faz gameplay de ATS 2 e que utiliza os packs, divulga também, ou mesmo que não utiliza, divulga esses packs para que essas pessoas conheçam, né, são packs de tráfego exclusivamente brasileiros, dedicados a mapas brasileiros, especialmente ao mapa IAA, mas também ao mapa RBR, ao mapa EO Dourado, ao mapa da Rodoviária Cristina, enfim, qualquer mapa brasileiro, né. Esse teste que eu fiz aqui, por exemplo, foi dentro do mapa IAA, então, qualquer bug que surgir em outros mapas, me reporta, né, para que eu possa estar verificando aí uma correção, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, curte também a página no Facebook, deixa aí aquele like e falou!